Seladora a vácuo de câmara dupla com 4 barras de solda de 62 cm cada uma. Construída em estrutura e cúpula robusta de aço inox 304, mais resistente para a operação. Indicada para frigoríficos, laticínios e indústrias de alimentos em geral que procuram por produtividade. Possui bomba de vácuo de alta vazão, o que garante um ciclo de vácuo rápido e eficaz. Opcional de distância entre barras, 45 ou 65 cm. Disponível nas tensões 220 V ou 380 V trifásico. O funcionamento é semi-automático simplificado. Utiliza a embalagem a vácuo nylon poly. Ligue a seladora vácuo na chave geral. Para iniciar o processo, coloque o produto dentro da embalagem e posicione a embalagem corretamente na barra de solda. Abaixe a tampa, fazendo uma leve pressão. Enquanto o processo de vácuo está em andamento, coloque os produtos na outra câmara. Este processo intercalado otimiza o tempo do operador, conferindo agilidade ao processo. Aguarde o término do processo e desloque a tampa para o outro lado. Retire os produtos já embalados e reinicie a colocação dos produtos na outra câmara para continuidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.